Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Cristiano e mais um vídeo pra vocês. E hoje estou com o meu amigo Reginaldo aqui. E aí galera. Essa história, amigos, que é muito assustadora e muito sinistro que está acontecendo aqui nessa antiga vila, abandonada aqui na minha cidade. O que acontece pessoal? Ela está tendo a presença de uma bola de fogo assim, e está atacando as pessoas, entendeu Reginaldo? Entendi. Entendeu? Pessoal, então aí, está muito sinistro aí e ninguém sabe o que é, entendeu? Aí a gente vê se consegue filmar alguma coisa aqui, alguma explicação do que está acontecendo aqui pessoal. O que acontece também, o mato aqui pega fogo, do nada apaga pessoal, é muito estranho. É estranho. Aí a gente veio aqui pra mostrar pra vocês aqui o que está acontecendo aqui, ver se consegue achar a resposta no Reginaldo. É, isso aí. Espero que vocês gostem desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like aí pra ajudar a gente aí. E vamos nessa que hoje o negócio vai ficar feio pessoal. Porque aqui qualquer hora pode acontecer um ataque aqui dessa bola de fogo aí pessoal. É. E nós estamos na quaresma, né? Ah, é. E parece que na quaresma, parece que as coisas acontecem, é sobrenatural assim, né? Se manifesta. É, se manifesta. Bola de campo só. Porque o nome aí é... Porque como o Botatá, é... Várias... Vários homens, né? E se dá até uma imaginação aí, essa bola de fogo já está com o que foi, né? Mãe de ouro, né? É. É. Ó, ó, ó. Então, vamos lá. Aqui tá saindo água, cara. Oi? Tá saindo água, tá vendo, cara? Aí também? Tá vendo? Tá vendo? Aqui tem água dentro. Nossa, é mesmo? Aqui começou a aparecer muita mina d'água, né? Muito estranho, né? É mesmo. Onde era seco, começou a bater água do nada, né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É uma energia aqui. É essa igreja de pessoal, né? Acho que isso aqui tem uns 100 anos assim, tá? Que é da antiga menina, né? Daqui da... Da vila, né? Boa tarde. Algum espírito aqui? O que está acontecendo que essa bola está aparecendo e atacando as pessoas? Alguém tem uma resposta? Acontece já. Ai. Desculpada. Não é? A cruz ali. São muitos anos. Aqui está. Tem perigoso dentro. Nossa senhora. Pode cair na cabeça. Mais gente. Tem que ver com. Tem que ver com. Tem que ver com. Tem que ver com. O rapaz que presenciou. Amigos. Que ele. Esse fato aí. A bola de fogo. Eu acho que. Ele vai vir. É para conversar com a gente sabe. O que aconteceu. Ele estava em bicicleta também na hora. Aí ele falou que ele viu fogo. Ele vai vir para ver se. Mas fala para a gente. Também. O que aconteceu para. Para mostrar para vocês também. Esse. Ninguém sabe o que é, né, cara? Sabe se é da natureza, se é subnatural, né? Esse fogo que anda aí é uma bola de fogo, mas é muito estranho, né, cara? Muito estranho. Obrigado. Vai. Ops, olha. Temos que cuidar do fogo, né? Faz tempo que ninguém vem aqui, hein? Ah, tem, né? Hoje em dia, antigamente, tinha muito ajuste. Hoje em dia, as pessoas estão editando, por causa dessas coisas, entendeu? Pode ser nele. Tira o nosso, só fica com medo, tá? Com medo de um... Tira o que pode ser muito estranho, né? Entendeu? Tira o nosso, só fica com medo. Pessoal, aqui pra cima, aqui, olha, nessa estrada, Vem tipo mirante, que a gente vai dar um pulo lá pra mostrar pra vocês. Aí, pessoal, estamos aqui no mirante, É um lugar bastante bonito, né, Rogelio? Olha o nosso. Bonito, né? Aqui que viram a bola de fogo, pessoal, Que tava pegando fogo no mato, Que tava tampando a estrada, A estrada de secreto. Aí, eles estavam aqui em cima, eles viram que tava pegando fogo. Eles ficaram com medo de... De tampar a rua o fogo. Aí, quando eles foram lá pra... Passar na estrada, E eles não tinha nada de fogo nenhum, entendeu? O fogo se apagou do nada, não tinha... Fumaça, não tinha nada, pessoal, entendeu? Muito estranho, entendeu? O fogo que... Fogo que não pegou fogo, entendeu, Renan? Ele tava assim, mas a árvore, o mato, não pegou fogo, entendeu? Não é estranho, né? Ele ficou só parado, só no lugar de pôr e sumiu, já apareceu. Possivelmente foi dessa pedra que ele viu, né? É... Só por aqui. Aí, gente, ó. A entradinha aqui deve ser por aqui mesmo. A mina aqui é um lugar de muita história, né, cara? É... A própria mina que tinha aqui, né? E... Desmoronou, né? E matou muita gente. Entendeu? É... Corpo seco. Só falo pra essas matas aqui. Tem corpo seco, sabe? É um corpo seco muito antigo aqui. Escravidão. Antes da mina tinha uma fazenda de escravo aqui, pessoal. E... O dono era muito ruim, entendeu? Matava os escravos mesmo, entendeu? E as pedras aqui é estranho, né? É... Veio com as pedras tudo... Olha o formato das pedras, gente. Parece um monte de concreto assim. Estranho, né? É... Pedra mesmo. A chave no meio, entendeu? Um monte de pedra, hein, cara? Um monte de pedra. Essa pedra ia parar aqui, né? Estranho mesmo. Por enquanto tá de boa, né, meu? É... Por enquanto eu penso. Mas qualquer hora pode acontecer alguma coisa, né? Entendeu? Tomara que aconteça pra gente se mostrar, né? E ver também, né? Porque a gente quer mostrar e quer ver também, né? É... Entendeu? A gente quer ver o sobrenatural, né? A gente quer pra isso, né? A gente quer mostrar e quer ver também, porque a gente é curioso, né, cara? O pescar é usado, né? Não, não, é isso mesmo. Viado... ... ... Vamos lá. 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 Vamos lá.